Vocês pensam da liberdade aí, já sob a ótica do patrulhamento, né? Porque vamos falar de mainstream, né? De corrente principal cultural. No Brasil, a grande mídia, ela veicula muitas, enfim, programas, informações, jornalismo. É tudo muito assético, é tudo, enfim, muito pasteurizado mesmo. E a gente percebe aí uma clara identificação dos formadores de opinião com, vamos dizer assim, essa ditadura do politicamente correto, só para ser um pouquinho provocador aqui. Como que vocês enxergam essa questão da patrulha nas artes, né? Aí puxando um pouquinho para a liberdade, já que você fez uma citação aí de um famoso conservador, né? O presidente Reagan. Como que vocês enxergam isso? E se não é também um pouco o papel das artes, aí citando outro conservador, o Jordan Peterson, de se permitir ofender um pouquinho para cavucar a verdade que geralmente está aí sob várias camadas, sempre um pouquinho soterrada. Se a liberdade de pensamento não pressupõe isso, né? Incomodar para trazer a verdade à tona. Olha, se você observar aqui, por exemplo, o filme que encerra a mostra, e ele não é à toa que ele encerra a mostra, que é uma obra-prima do Stanley Kubrick, chamado Laranja Mecânica, eu acho que se ele fosse produzido hoje, ele seria provavelmente, né, Miguel, um grande alvo do que você acabou de colocar. Porque se há uma coisa que o Kubrick não tinha preocupação alguma, é com a reação política de que alguém pudesse ter, né? Senão ele não teria feito, por exemplo, Doutor Fantástico, né? Que ele transformou uma paranoia, que era um medo absoluto, nos anos 60, numa comédia, que talvez seja uma das grandes comédias da história do cinema. E esse filme só sobreviveu exatamente, o Doutor Fantástico, porque ele tratou aquele clima louco, né, com humor. E é incrível, porque no mesmo ano do filme, que é 1964, foi lançado um filme com o mesmo tema, chamado Limite de Segurança, do Sidney Lumet, que é o mesmo assunto levado a sério. E esse filme simplesmente não sobreviveu, né? Ele é datado. Ele é exatamente esquecido. Ele é datado, inclusive. Não é um mau filme, mas ele é datado. E o Kubrick soube pegar aquele drama todo e transformar em uma grande comédia. E quando ele traz toda a questão da discussão da violência versus liberdade, porque, no fundo, o Lanja Mecânica é isso, ele consegue uma radicalidade tão intensa, que eu até acho que só um americano seria possível, mesmo que ele tenha feito o filme na Inglaterra. O que ele consegue ali? Ele consegue ser tão radical que o filme, no fundo, defende a ideia de liberdade da forma mais radical possível. Porque o homem deve ser livre, inclusive, para fazer o mal. Então, é uma coisa tão fascinante isso, que eu acho que a grande resposta que a arte pode dar é realmente não se preocupar com esse tipo de coisa. É claro que é muito fácil a gente só fazer o discurso, porque a dificuldade é intensa. A patrulha existe, né? Eu sempre brinco, né, perto dos dois. Eu sou meio o vovô da história, porque eu sou mais velho, né? Então, eu me lembro muito bem, no início dos anos 80, quando o Cacá Diegues, ou talvez no final dos anos 70, deu uma famosa entrevista para o JB, em que ele declarava o quanto era difícil você sofrer a... digamos, quase como opressão, em termos de opinião pública, de uma coisa chamada patrulha ideológica. E olha o Cacá Diegues, que já era um cara de esquerda, já era um cara ligado ao cinema novo, né? Ele é fruto disso, né? Ele considerava o Nelson Pereira dos Santos, por exemplo, um mestre dele, e inclusive acaba de ser eleito, né? E ele vai ocupar a nova cadeira, né? Que foi do Nelson, lá na Academia Brasileira de Letras. Então, o Cacá já dizia isso lá, putz, há quase 40 anos, né? Então, é impressionante como essas coisas, é isso que ele falou, como tudo tem que ser muito recorrente, quer dizer, quando a gente traz esse tema, os painéis que a gente pensou e tal, para discutir liberdade, é exatamente nesse sentido, quer dizer, é uma coisa que liberdade não é uma coisa dada, ela é uma coisa conquistada, e é o tempo todo que tem que ser conquistada. Cara, não é difícil presumir, ouvindo vocês falar com a gente, que frente ao que a gente tem hoje de material no cinema brasileiro, sem demérito nenhum, acho que cada época conta a sua própria história e é reconhecida no futuro a partir do que provoca e do que reflete, né? Mas, assim, a gente está falando de cinema de arte aqui, né? Todos os cineastas que eu citei aqui, que são os cobertos pela mostra, são os cineastas que fazem o cinema arte, assim, né? Qual é a chance da gente ter provocadas essas reflexões com o que a gente tem hoje de material lançado? Estamos num mundo, numa espiral descendente, não sei. O Miguel pode dar uma conferência de uma hora sobre o pessimismo dele agora. Estou muito pessimista. Mas eu acho que pode ser um desafio interessante, né? Eu acho que o grande problema, e eu retomo algo que o Eduardo disse no início, é que o cinema político feito atualmente no Brasil é um cinema panfletário. E aí a gente vai para um outro caminho, que é a questão de um domínio, uma certa hegemonia cultural por parte de cineastas e de pensadores de esquerda. O cinema acaba virando, em muitos casos, um braço, né? Uma maneira de divulgar essas ideias. Eu acho que isso no cinema brasileiro está muito presente. O cinema brasileiro sempre teve cineastas ligados à esquerda. Ele mencionou Cacá Diegues, né? Lauber Rocha, sempre cineastas subversivos, provocadores. Mas esses cineastas, eles nunca deixavam que a ideologia deles ficasse à frente da arte. Eles amavam mais cinema do que a ideologia deles. Eu acho, Miguel, que a diferença básica que você pode fazer aqui é entre o que a gente considera cinema político, e aqui a gente tem alguns exemplos, e cinema militante. Exatamente. Isso é a nossa amostra. Todos os filmes que nós escolhemos são filmes políticos, não são filmes militantes. Embora estejam criticando, seja o nazismo, no caso de O Ovo da Serpente, seja o fascismo italiano, no caso de Roma, Cidade Aberta, seja o comunismo na Polônia, no caso de After Image, está criticando. Mas não está fazendo, não está transformando os filmes em panfletos ideológicos, né? E essa era uma nossa preocupação. Porque se uma pessoa olha o primeiro dia e vê memórias do cárcere, pensa, pô, era um comunista preso no regime diretorial do Estado Novo, ah, é mais uma amostra de esquerda. De repente, você olha no sábado, você tem o After Image, que é um filme que critica pesadamente a opressão no caso do comunismo na Polônia. Inclusive com o Pondé participando aí dos painéis, né? Eu estava vendo aqui no evento, né? Sim, o Pondé vai fazer uma das palestras de abertura, na abertura, às 8h45, 20h45 da sexta-feira. Nós teremos os nossos curadores aqui, o Miguel e o Jefes, e logo em seguida, fazendo uma explicação da amostra, e logo em seguida uma fala do Luiz Felipe Pondé. E justamente a reflexão em cada um dos painéis, você vai ver, vai tentar equilibrar análise cinematográfica, tem sempre gente do cinema nas mesas, com uma reflexão política sobre esse tema. Nós vamos ter o historiador Felipe Mentel, o cientista político do INSPER, Fernando Schiller. Então a ideia é você temperar as análises de cinema com análises e reflexões políticas, sempre por essa questão, sempre por esse filtro que o Miguel também frisou, que eu tinha dito no início, que é a questão é uma reflexão de qualidade, seja pela qualidade das obras selecionadas, todas são clássicos, indiscutíveis, seja pela reflexão teórica que vai ter nos painéis no final de cada dia. Bom, Eduardo.